Música Praticamente a porta do sertão malagoano, o município de Minador do Negrão, ao longo dos oito anos, registrou grandes avanços. Música As equipes técnicas das secretarias demonstram o comprometimento dos servidores com os trabalhos executados. Saúde Foram realizadas na área da saúde reformas dos postos de saúde na zona rural e urbana, além da Casa Maternal Leonor Paz Ferro, para dar melhor qualidade de vida ao povo minadorense. Música Destacam-se a construção e a climatização da unidade de saúde do Sítio Travessão, Aquisição de novos equipamentos e atendimento com especialistas nas áreas de ginecologia, pediatra, proctologia, psiquiatria, cardiologista e fisioterapia. Eu posso definir como satisfação, essa é a palavra. Nós temos trabalhado nesses últimos oito anos com a prefeita Socorro Cardoso e temos experimentado uma parceria muito boa, em que eu tenho respeito da parte dela e da comunidade, como médico, como pediatra, como especialista, e também procuro fazer o meu melhor. Faço atendimento tanto na zona rural como na zona urbana, sempre integrado com as equipes do PSF locais. E o povo minadorense reconhece os avanços da atual gestão. E graças a Deus, já depois que eu fiz o exposto, o povo sempre é atendido bem, é bem recebido e não falta nada para o povo aqui. Graças a Deus. Música A Prefeitura de Minador colocou à disposição da população ambulâncias e transportes para pacientes. Adaptada para deficientes e idosos, a Academia de Saúde é outra marca registrada da gestão de socorro cardoso, que oferece atividades físicas para melhor qualidade de vida. Eu sentia muita cânibra, hoje nós já não sinto mais, se eu ficar mais dias é que eu sinto, mas o resto é tudo maravilhoso, para dormir, para tudo. É maravilhoso, muito bom. Graças a Deus conseguimos realizar as ações, as ações mais completas da saúde, diante de um município pequeno, que é Minato do Negrão, né? O que podemos resumir é que, diante de todas as dificuldades que enfrentamos, mais conseguimos avançar e muito na gestão da nossa prefeita, socorro cardoso, que é uma prefeita muito comprometida com a população, batalhadora e que tem amor por sua cidade e por seus habitantes. E a prefeita de Minador mostrou-se satisfeita com os avanços conquistados na área de saúde. Então, hoje, a saúde do Minador, com medicamento, com exames, com transporte para levar esses pacientes para Palmeira dos Índios, para Maceió, para Apiraca, então, o que foi preciso, dentro da medida do possível, foi feito com o maior carinho para a saúde do Minador do Negrão. Na educação, foram reformadas 13 escolas e construída a Escola Menino Jesus de Praga, com salas de vídeo, biblioteca, refeitório e área de lazer. A creche Isabel Oliveira Ferro, que atende em tempo integral, passou por reforma e ampliação para melhor atender as crianças do município. Também foram implantados salas de multirrecursos nas escolas Menino Jesus de Praga e Nossa Senhora das Graças, além de aquisição de laboratórios de informática, mobiliários escolares e implantação do telecentro comunitário e modernização da biblioteca pública. Foram adquiridos cinco ônibus escolares, através do programa Caminhos da Escola, para transportar alunos da rede municipal, além de estudantes de cursinhos e de faculdades que estudam em outras cidades. Outro aspecto a se considerar foram as inclusões nos programas Mais Educação e Penaic, e também o aumento dos índices do IDEB. Temos também uma piscina semiolímpica, que foi construída e idealizada para que funcionasse e atendesse todo o alunado do município, que fica na Escola Municipal Menino Jesus de Praga. Essa piscina também, provavelmente, conclua no início do próximo mandato, mas foi uma idealização da Prefeita Socorro Cardoso, junto com toda a equipe, e que vai trazer para as crianças e adolescentes, alunos do município, assim como também acredito que até para os nossos idosos, vai poder trazer benefícios e atendê-los na questão de esporte, de natação. Então, é algo que poucos municípios hoje, acredito eu, que conquistaram, e nós vamos concluir deixando essas marcas, que vão perdurar por muitos e muitos anos, que vai ser um dos grandes legados da Prefeita Socorro Cardoso. Os números cresceram em relação aos anteriores, e a avaliação das escolas de minador do Negrão está entre as 16 melhores do Estado. Na agricultura, a valorização do pequeno produtor rural por meio de políticas públicas destinadas ao campo também surge como uma das prioridades do governo. Conseguimos buscar parcerias, desde o início, o objetivo era esse, que a Prefeita nos tinha nos passados, era correr atrás de parcerias, para melhorar a vida dos pequenos agricultores do nosso município. Os agricultores minadorenses foram incluídos nos programas estaduais e federais. Foram recuperados poços artesianos em cinco comunidades da zona rural, e limpezas de barreiros. Além disso, foram adquiridas duas caçambas, dois caminhões-pipas, trator, patrol, retroescavadeira, pá-carregadeira, tudo para atender a grande demanda do campo. Assistência social. Em Minador, 37 famílias deixaram de pagar aluguel e passaram a ter a casa própria, através da parceria da Prefeitura com o programa Minha Casa Minha Vida. Agradeço muito a Deus, ter minha casinha hoje, não pagar aluguel, nem nada, muito bom agora. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos oferece aulas de violão e flauta doce para 180 usuários, que fazem parte do programa Casa Florescer. A Prefeitura ofertou cursos profissionalizantes por intermédio do SENAI e SEBRAE, e há quem já sobrevive dessa renda. Me descobri na pintura, na reciclagem, no desenho que eu já desenhava bastante desde pequena, e assim fui vivendo a vida e hoje é uma profissão. E a minha renda é exatamente o que é a pintura e a costura, que eu aprendi através dos cursos efetuados pela Prefeitura. O programa Bolsa Família atende no município 840 famílias cadastradas e atualizadas no programa social. O Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, em parceria com os profissionais das Unidades Básicas de Saúde, o BS, promovem oficinas de confecção e enxovais para bebês e curso de gestantes. Durante os nove meses da gestação, elas são encaminhadas pelo posto de saúde para a Secretaria de Assistência, onde é feita uma triagem. E nesta triagem, elas passam, na verdade, elas são encaminhadas à professora que trabalha com elas, a Damiana Trezeno, onde elas confeccionam durante os nove meses da gestação. A gente oferta todo o material de custeio e elas participam justamente confeccionando o enxoval. Quando elas vão ali para a maternidade, elas já saem com o kit completo. Fazemos pintura em tecido e aí a gente confecciona algumas peças para o enxoval. Não todas, porque assim, não tem como dar conta, mas várias peças a gente consegue. E sempre que alguém tem, algum ano da gestante tem alguma dúvida, a gente tenta tirar e ajudar elas no que for possível. A gente também tem as dicas da enfermeira, ela dá palestra, a gente vai para o centro médico lá do parto, que eles mostram como é que as coisas acontecem. E também tem assistência, mesmo fora do curso, a Damiana sempre está ajudando a gente. Esporte O esporte foi encarado como uma das prioridades da Prefeitura de Minador do Negrão. A implantação da Escolinha de Futebol Jacó Cardoso, que trouxe ao povo minadorense uma fonte de entretenimento na prática esportiva, com apoio da Prefeitura e aprovação da população. Na minha opinião, e na opinião que eu creio de todos, é excelente, é de primeira qualidade. E com o novo Campo Societe, o Campeonato de Futebol Societe reúne equipes da zona rural e urbana, atraindo visitantes e torcedores de outras localidades. A relevância do trabalho realizado pela Secretaria de Esporte beneficia crianças e adultos que participam das atividades. Dentro desse trabalho da Secretaria de Esporte e com esse apoio da Prefeitura, a gente vem realizando todo ano o Campeonato Societe, a gente vem mostrando esse trabalho, mostrando que é importante o esporte, onde os atletas falaram, é a diversão, é aquela alegria em cada um, de participar, de vestir uniforme, vestir calçar, chuteiro e entrar dentro desse campo. Para eles é fundamental, não importa ser campeão, não importa que ficou em primeiro ou em último lugar, o importante é participar desse evento. Administração. A Secretaria de Administração também passou por modernização, com a missão de garantir condições estruturais e materiais aos servidores para que desempenhasse integralmente suas funções. A revitalização do cemitério municipal também foi uma das obras solicitadas pela população e que foi atendida pela atual administração. Os buracos da estrada que dá acesso a Minador do Negrão tiveram seus dias contados através dos constantes pedidos Os buracos da Prefeita Socorro Cardoso foram recuperados pelo governo do Estado 14 quilômetros de estrada e o recapeamento asfáltico está totalmente pronto e sinalizada para segurança e conforto. O que era um sonho almejado pelos minadorenses virou realidade. A Prefeitura Socorro Cardoso está encerrando seu terceiro mandato dois em sequência e o grande legado que ela deixou foi seu caráter, sua simplicidade e sua dignidade. Então baseada nesse tripé ela está saindo de cabeça erguida com a sensação de dever cumprida em sua querida terra natal Minador do Negrão. A Prefeita Socorro só vai descansar depois que a gente entregou essa estrada pronta. Isso ela... Eu ainda era prefeito também depois do deputado federal e eu via a Prefeita Socorro falando com a classe política toda de Alagoas com deputados federais, senadores com governadores também para pedir essa estrada. Faz mais de 25 anos que essa estrada tinha sido construída e nunca mais refeita de maneira que estava uma buraqueira só e quando eu vim na campanha de governador eu percebi que precisava ser feita. Quando eu vim na campanha de prefeito eu disse que começaríamos na semana seguinte tinha um montão de gente que ainda estava acostumada com aqueles governantes que prometem e nada fazem. O povo conhece bem não precisa nem dizer quais são os nomes. Agora, o que eu queria dizer é que fazer uma estrada como essa é para mim uma grande satisfação, prefeito porque a estrada está linda está bem feita está decente para quem mora aqui e é para todo mundo para o estudante que estuda nas cidades próximas para quem precisa ir ao médico com urgência para quem trabalha fora para quem é representante comercial e vende as coisas daqui fora ou vende fora para vender aqui de maneira que quem está na cidade é produtor rural produtor de leite todo mundo vai se beneficiar muito. Agora, o maior benefício que uma estrada dessa traz a meu ver, sabe prefeito é no coração do cidadão é a autoestima é a autoestima do cidadão dominador do negrão que quando vai para a sua casa e deita na sua cama e começa a noite pensar em alguma coisa pensar na vida como um todo ele olha assim e diz rapaz, finalmente se lembraram a prefeita de Minador Socorro Cardoso mostrou-se satisfeita com os avanços conquistados em sua gestão graças a Deus é um orgulho toda honra e toda glória para o nosso Deus isso é apenas nós somos apenas um instrumento nas mãos do Senhor e o mandato está terminando mas estou terminando de cabeça erguida e para mim como filha dessa terra apaixonada por Minador do Negrão agradecendo a Deus por mais um dia agradecendo a Deus por esse mandato a todo o povo minadorense que fez parte dessa história aquele que orou aquele que torceu aquele que pediu a Deus que olhasse para essa cidade eu agradeço a Deus por tudo e a cada minadorense Deus abençoe amém Deus abençoe ou or